Oi pessoal, tá aqui ó, essa cozinha dá trabalho, viu? Mais um acessório aqui ó, que é essa, tá vendo? Essa portinha aqui, que a mão só é pau, pronto, entendeu? Eu notei que, eu fiz o ensaio, passei três dias cozinhando nesse espaço daí, é um terror, muito pequenininho Agora aqui ó, ainda falta o lixo, lixo é uma coisa séria no barco E aqui você levanta e o ferrinho engancha aqui ó, com a madeirinha, pronto Olha aí como foi, tá vendo? Pronto pessoal, isso foi o domingo todinho, viu? Terminei agora, domingo e segunda, um abraço aí